Olá, eu sou Gigi, secretária-geral do SintiC FRN. Queremos convidar todos os nossos filiados, todas as nossas filiadas e a população em geral para hoje, quarta-feira, dia 28 de abril, a partir das 18 horas, participar da live de lançamento da campanha Cancela a Reforma Já! É contra a reforma administrativa que temos que lutar, porque ela vai acabar com os serviços públicos do Brasil. Aqui no Rio Grande do Norte estamos participando e com várias atividades da Frente Potiguar em Defesa do Serviço Público. Dessa frente estão todas as centrais sindicais, todas as entidades de luta. E é preciso que a gente acompanhe essas atividades para que a gente consiga barrar essa reforma que vai acabar com o servidor público e com o serviço público no Brasil. Aguardo vocês às 18 horas. A reforma administrativa faz mal ao Brasil. Ela reforma, já!